Guerreiro, vamos procurar aqui agora qual é a alternativa incorreta. Incorreta. Olha aqui ó. Assinado a alternativa incorreta. O possuidor de má fé tem direito a ser insercido pelas benfeitorias necessárias. A lei trata de forma muito diferente entre aquele que é possuidor de boa fé ou possuidor de má fé. O possuidor de boa fé é aquele que, por exemplo, invade uma área alheia sem saber que está em uma área alheia. Eu tive um caso assim. Meu cliente, imagina que isso aqui é uma quadra. Meu cliente era dono desse terreno aqui. O cabeçudo construiu aqui, achando que fosse dele. Ele invade o terreno alheio, porém está de boa fé, na medida que ele não sabia que exatamente estava em terreno alheio. Quando alguém de boa fé constrói em terreno alheio, ele tem direito a ser ressarcido nas benfeitorias úteis, nas benfeitorias necessárias e levantar, levar embora as benfeitorias voluptuárias. E enquanto ele não for ressarcido, ele assiste o direito de retenção. Quer dizer, ele fica no imóvel enquanto ele não receber do verdadeiro proprietário por os valores de benfeitorias que ele realizou. Entretanto, se ele tiver de má fé, ele só tem direito de ser ressarcido nas benfeitorias necessárias, perde as úteis, perde as voluptuárias e não tem direito de retenção. Quem é o de má fé? É aquele cara que sabe que não é dele e mesmo assim invade. É aquele vizinho que vai aumentando as suas divisas para invadir o território alheio. Ou é aquele invasor, aquele movimento social que mesmo sabendo que o imóvel não é dele, resolve invadi-lo. Esse só tem direito de indenização das benfeitorias necessárias. Por isso, o possuidor de má fé tem direito a ser ressarcido pelas benfeitorias necessárias. É uma afirmativa correta. Ao sucessor singular, não é facultado unir sua posse a do antecessor para os efeitos legais. Explicamos isso em questões passadas. Vamos imaginar que João invadiu uma área e ficou durante oito anos nessa área de má fé invadindo-a. João falece. Os seus filhos permanecem no imóvel. A usucapião, nessa hipótese, será de dez anos. Entretanto, os atuais usucapientes, os herdeiros, deverão permanecer no imóvel por apenas dois anos, somando esses dois anos aos oito do seu antecessor. Por isso, ao sucessor singular, não é facultado unir sua posse a do antecessor para os efeitos legais. É uma afirmação incorreta. E nós estamos buscando exatamente a informação incorreta. A aquisição originária da propriedade decorre de um fato jurídico livre de ônus ou gravame. Exatamente isso. A aquisição originária é aquela que não está ligada ao passado. Não houve uma transferência, uma cessão de ninguém para ninguém. Exemplo concreto disso. A usucapião. Quando alguém adquire um imóvel para a usucapião, significa que é uma aquisição originária, não se prendendo ao passado, não havendo transferência de ninguém para outrem. A aquisição derivada é aquela pela qual a autonomia das partes transfere a propriedade de uma pessoa para outra através de certas formalidades e solenidades exigidas pela lei. Por exemplo, compra e venda, doação, que é exatamente o que aqui está. Se essa alternativa está certa, se essa está certa, se essa está correta, e somente a B está errada e buscamos a alternativa incorreta, logo, deveríamos responder exatamente a alternativa B.